Eu o vi tenso, decidido, quando disse que você suspeitava que Maria podia ser filha de Fernando. Fez bem em dizer a ele. Mas ele ficou mais decidido quando eu disse que também pensava que meu marido podia estar apaixonado por ela. A senhora chegou a tanto. Ele me prometeu que falaria com Fernando. E sinto que falará hoje mesmo. Não, não estou apaixonado por ela. Mas você poderia se apaixonar. Por que não? Pelo menos eu gosto dela. Assim como ela é? Papai pretende educá-la, lapidá-la. Mamãe vai ficar aborrecida com isso. Se eu me apaixonasse por ela, não me importaria em brigar com a minha mãe. Parece que você já se apaixonou. Acho que quem se apaixonou foi você. Quando existir outra mulher em minha vida, não será para amá-la. E sim para brincar com ela. Eu acho que você agora vai ter que tomar um banho quente, sorte. Para não debocharem de você, como fazem comigo. Se bem que eu agora estou tão limpinha. E aquelas mulheres mentidas ficam me olhando como se eu fosse doente. E você, o que você quer aqui? Quer dizer então que para você, eu não presto para nada e dou sofrimento ao meu pai e à minha mãe por ser um bêbado. Ah, vai me dizer que não é verdade? Você também está triste com isso, não está? Eu? Bem, acorda para cuspir, cara. Qual é? Para mim você não é nada. Mas tem uma coisa, não tenta se meter comigo, porque eu te dou uma surra. Não pode me desculpar pelo que aconteceu? Eu estava bêbado. Claro, você estava para lá de Bagdá. Mas como eu estou aqui sempre esperta, eu estou te sacando há muito tempo. Eu prometo que não vou mais lhe faltar com a resposta. Ah, sei. Conta a outra. É sério. Me perdoa. Não se sente bem nesta casa? Mas que pergunta idiota. Vocês não param de debochar de mim? Como é que eu vou me sentir bem numa casa onde eu estou de favor? Onde nem a sua mãe, nem aquela metida da Soraya, nem a safadinha da Carlota gostam de mim? E você também não gosta. Mas você está bem aqui. Muito melhor do que onde você morava. Ah, isso só vendo para acreditar. No meu bairro, João Diego, eu era igualzinha a todo mundo, igualzinha. Além disso, ninguém ficava me humilhando. E aqui todos são cheios de coisa e me olham assim por cima do ombro. Então por que está aqui? Não está amarrada? Porque minha madrinha, que Deus a tenha na sua santa glória, pediu ajuda para o Padre Honório me ajudar. E depois o padre pediu ajuda ao seu pai e ele não quer que eu saia daqui nunca mais. Se não, eu já teria me mandado dessa casona onde quase ninguém me quer. O que foi? Estou com cara de boba ou o gato comeu a sua língua? Eu estava aqui reparando que apesar de tudo... É, você é muito bonita. Bom dia, Padre Honório. É uma alegria revê-lo. Eu já vou avisar ao senhor Fernando que o senhor está aqui. Obrigado, Alicia. Diga que eu tenho pressa em vê-lo. Não, não sou assim tão bonita. Bonita? E bastante jovem para a idade que dizem que tem. Gente, eu não estou acreditando. Me dá um beliscão para ver se eu não estou sonhando. Você pensa tão mal assim de mim? Por que você está me elogiando? Me olha assim com os olhos tão estranhos, como se estivesse querendo arrancar pedaço. É, você fica olhando de um jeito esquisito para a gente. Por que você fala tão mal assim? Ah, porque eu não sei falar de outra forma. Porque eu não sou pomposa, toda mentida, que nem vocês. Tem que aprender. Ah. Vai aprender. Depois de algum tempo aqui, vai aprender. E talvez até supere todos nós. Porque os mais humildes são os mais astutos. O que é isso aí? Bem, astuto é aquele... Eu acho que ainda não pode entender. Vou ter uma oportunidade para explicar. Por quê? Por quê? Ai, senhora. Ai, senhorita. Que horror. É pior que a bomba atômica. Vai arder troia. Mas o que houve, Carlota? No que está falando? Vocês vão ficar petrificadas quando eu disser. Horrorizadas. Pois diga logo o que é. O senhor Luiz Fernando está com a... Marginal no jardim lá dos fundos. Estão conversando, mas parece que de um momento para o outro vai haver punhaladas. Você tem certeza, Carlota? Certeza absoluta. Venham até o quarto de costura. Pela janela podem ver. Venha, vamos lá. Olhem eles. Olhem. Estão ali. Sente-se, Padre Honório. Lígia me disse que tinha urgência em falar comigo. O que aconteceu? Acontece, senhor Fernando, que... decidi levar Maria de volta para onde vivia. Meu Deus. Meu filho vai fazer uma loucura por culpa daquela menina. Vem comigo, querida. Não, tia. Não se alarme. Olhe-os bem. Parece até que Luiz Fernando não está nada irritado com a Marginal. Maria, me perdoa pela outra noite. Você jura que não vai mais fazer? Eu juro, mesmo que esteja pêbado. Ah, já que é assim, então toca aqui, perdoa-me. Agora me diz, a mais pura verdade, a mais pura verdade. Por que foi que você quis ter essa mudança assim comigo? Há um tempão você até levantou a mão para mim e agora está me pedindo perdão e fala assim todo mansinho, mansinho. Eu quero saber por que, o que, de que, como, quando, onde, por que, como. Maria, acreditaria se eu dissesse que me apaixonei por você? Se apaixonou assim, de repente? Você não acredita, né? Não, não acredito em nada disso, não. Quer me enganar para abusar de mim, né? Mas não vai conseguir nada. Nem parece que estão brigando, não é? Mas é claro que não, tia Vitória. Ao contrário, parece que o Luiz Fernando acha atraentes os desplantes da Marginal. Quer dizer que eu não sou mais marginal, sujinha, nem falo mal, nem todas aquelas coisas feias que saíram da sua boca no outro dia, quando você falou mal? Não, não é mais não. Não? Que eu saiba, eu continuo sendo a mesma de sempre. Eu não mudei nada, nada. Mudou muito e você sabe disso, Maria. Não, 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 chega para lá, vai com calma, vai com calma. Não, me deixa. Agora sempre anda limpo, penteada, arrumado, bonito. Quando eu te vi no primeiro dia, como é que eu ia reparar em sua beleza? Mas agora não sou eu, mas qualquer um pode se apaixonar. Para! Não fica falando essas coisas para mim. Sabe muito bem que é mentira para me enganar. Mas olha, eu sou muito esperta e eu não vou deixar você me enganar. Me esquece, cara. Eu não vou mais acreditar nessas suas palavras. Eu acho que vai. Olha que cara convencido. Não sabe onde se meteu. Essas coisas, essas coisas não vão me enganar assim. Vambora, sorte, porque esse safado todo forte é perda de tempo. Não, não. Luiz Fernando não é capaz de gostar daquela sujinha. Se fosse Vladimir, eu não estranharia, mas Luiz Fernando não. Eu posso garantir que não. Quem sabe, tia? Quem sabe? De qualquer maneira, não se preocupe. Eu estou aqui para evitar isso. Ah, é, senhorita Soraya. Evite. Uma coisa assim seria terrível para a nossa família. O quê? Bom, quis dizer, para a família com a qual trabalho. Não quero que Maria seja a causa e que seu filho volte a sair de casa. E como o senhor sabe que meu filho saiu e que pode voltar a sair por culpa de Maria? Vitória foi falar com o senhor. Padre Honório, há mentira e pecado. É, foi sim. Vai me ver. E está desesperada com a presença de Maria. Não se preocupe. Não vai demorar a se acostumar com ela. Seu Fernando, para que complicar a vida se a coisa tem remédio? Dona Vitória é uma senhora magnífica e esposa exemplar. Eu cometi uma idiotice e estou disposto a remediá-la agora mesmo, tirando a Maria de sua casa. Fique sabendo, Padre Honório, que se levar a Maria da minha casa, imediatamente procuro outra moça igual ou em piores condições que ela para que ocupe seu lugar. Mas que sujeitinho mais convencido, né? Poxa. E pior é que ele pensa que eu sou bem tapada, droga. Eu aposto que ele está querendo me assustar outra vez, entrando no meu quarto. Ai, mas eu vou pedir uma vassoura para a Lupe para dar umas vassouradas na cabeça. É que eu... eu estava aqui tão distraída no mundo da lua. Pelo menos você não caiu. E o meu coelhinho ainda não caiu também. Eu estava aqui conversando com ele tão distraída. Mas eu estou assim, danada da minha vida, porque seu irmão é a pior pessoa que eu conheço, sabe? Ele te aborreceu? Ele está sempre implicando comigo. Olha só, é que... Não, não. Para que? Para que eu vou contar se ele é seu irmão? Não, é melhor eu ir embora. Não ia subir? É, pois é... é que eu estava... Eu estava me lembrando que eu tenho que pegar uma vassoura para eu poder... Para dar vassouradas no Luiz Fernando? Claro, porque ele é safado e também abusado. Meus deveres como pai terminaram quando meu filho se tornou um adulto. Já é um homem e tenho que tratá-lo como tal. Ele se tornou um parasita e não tenho que ter por ele qualquer consideração. Senhor Adelavec, espere aí. Se ele não gosta de ficar em minha casa, que vá embora. Em todo caso, é Maria quem tem que ir. Maria não sairá. Senhor Fernando, o senhor é um homem. Pode haver comentários. Não me ofenda, padre Honório. Eu sou um homem com valores, decente. E em Maria só posso ver uma filha, mais nada. Entendo, padre. O envenenaram. Não ligue para essas infâmias. E deixe que eu faça de Maria uma moça refinada e com educação. Eu prometi à dona Vitória que a tiraria de sua casa. Eu me ajeitarei com ela, não se preocupe. E já disse, não conseguiria nada levando a Maria, porque eu a substituiria. E mais, se fosse o caso, seria eu quem sairia de minha casa. E para sempre. Ah, legal. Segura aqui para mim. Não tem outra mais forte, Guadalupe? Uma de ferro. Ai, você acha pouco isso, minha filha? Com uma vassoura, você pode abrir a cabeça do senhor Luiz Fernando. Pois é, mas é isso mesmo que eu quero, tá? Olha, eu parto a cabeça dele em quatro para ele deixar de ser atrevido comigo. Isso mesmo. Ah, não. Não procura porque você vai arranjar um problemão, minha filha. Você só tem que ameaçar para que ele saia. Ah, o pior é que é bem safado aquele teimoso daquele homem. Ah, ainda há pouco ele estava querendo me enganar com as palavras dele, com aquele papo furado, mas... Olha só, eu mandei por quinto dos infernos, aquele desgraçado. Ele mexeu com você outra vez? Pois é, isso mesmo, né, Guadalupe? Eu estava lá atrás com os meus cabritinhos e... Você nem sabe, ele quis se engraçar comigo. Ah, o senhor Luiz Fernando mudou muito mesmo. Sempre foi tão respeitador. Ah, não, mas comigo ele vai ter que continuar sendo, porque eu pego e dou uma vassourada na cabeça dele. Vou ver, viu as coisas que eu ganhei do meu tio Loro? Viu, um monte de coisas. Eu já guardei no seu armário. Nossa, e viu o vestido florido? Daquele eu gostei muito. Se depois eles me convidarem para comer lá na mesa, eu vou estrear ele. Eles nem vão acreditar. Estou nervosa com essa situação. Toma...